Ai meu Deus, acho que eu não tô preparada não! Moço, socorro! Vai partir do Brasil! São Paulo! Meu Deus! Ai meu Deus, moço, não tô preparada não! Socorro! Sério? Meu Deus! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Ai meu Deus! Tá preparada? Ai meu Deus, ai meu Deus, socorro! Jesus! Ai meu cabelo! Meu Deus! Socorro! Meu Deus! Ai meu Deus! Eu tô entendendo! Não foi ela! Não me deus! Não, não! Eu encolhi meu cabelo e tenho cara de boa! Ai meu Deus! "-染rapeza até que as dorgem buzzer..." "-Veona, queixi-se que estraguei..." "-Veó Deus... "-Não, não é sabido..." "-Taliba!" "-Não, não serai mais pronta." "-Você, não serai mais vakit." "-Não, não serai mais de novo." Sim, é difícil. Ainda estou empaquetada. No começo eu estava desesperada. Meu Deus! Como foi isso? Bom? Sim, bom. Está assustado. Por favor, coloque as pernas para cima. Isso. Nossa, eu tenho lágrimas do mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.